Música John mora no bairro de Felipe Camarão e é aluno de um curso de designer que acontece duas vezes na semana em Lagoa Nova. Quando precisa sair de casa para aula, a espera pelo transporte é longa e chega a durar até uma hora e meia. Antes eu demorava 15 a 30 minutos para pegar, agora é uma hora, uma hora e meia e como eu moro bem longe, só passar uma linha aqui demora bastante. Mesmo com a retomada do comércio, apenas 53% da frota de ônibus está circulando na cidade. Por isso, quem depende do transporte público tem se atrasado para os compromissos. Muita gente precisa. Eu tenho pais também que usam ônibus para trabalhar e muitas vezes fica atrasado no trabalho e a frota ainda não voltou. Na última sexta-feira, dia 21 de agosto, a Defensoria Pública ajuizou uma ação junto à Prefeitura para que ela determine o imediato reestabelecimento da frota. Com o retorno gradual das atividades econômicas, a demanda pelo serviço público do transporte coletivo está voltando ao normal. E a disponibilidade de veículos para transporte coletivo não está suprindo. A Defensoria se preocupando com essa segurança do deslocamento dos passageiros, ajuizou essa demanda, pleiteando o restabelecimento integral da frota de ônibus e opcionais, bem como o restabelecimento das 20 linhas que foram suspensas desde o início da pandemia e linhas importantíssimas para diversos setores aqui da cidade. Antes de ajuizar a ação, a Defensoria Pública do Estado expediu duas recomendações ao município. A primeira dizia respeito às orientações e medidas sanitárias para garantir a segurança do usuário do transporte público. E a segunda, para reestabelecer a frota integral de veículos. Segundo a Defensoria, nenhuma das duas recomendações foi atendida. O juiz que acompanha o processo já determinou que o município preste informações no prazo de 72 horas quanto aos pedidos feitos pela Defensoria Pública. Se esse prazo finaliza agora quarta-feira, amanhã, a partir daí ele vai apreciar o pedido de tutela de urgência e dar um prazo, fixar um prazo para que o município adote as providências solicitadas na ação civil pública. Sobre a ação, o representante do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano, Seturne, diz que só tomou conhecimento sobre a ação através da imprensa. Tomamos conhecimento através da imprensa, da mídia, que a Defensoria Pública ajuizou a ação, cobrando o retorno de 100% da frota. Infelizmente, não nos deu a oportunidade de mostrar o contraditório e ao mesmo tempo de defesa, princípio constitucional. A multa diária para o caso de descumprimento é de 10 mil reais. Luísa Mendes, para Notícias da Câmara.